Boa noite, senhores. Boa noite, senhor. Tá todo mundo aqui, acordado? Positivo. O seguinte, senhores. Tá como... Hoje, nessa data de hoje aqui, como tá iniciando o CFAAP do senhor, correto? Correto. Como tá lá começando... O seguinte, senhores. Aqui no batalhão, senhor, não é permitido, senhor, utilização do código que, senhor, correto? Esse tipo de utilização do código que é muito utilizado em São Paulo e outros estados, correto? Aqui no Rio de Janeiro, a gente não utiliza muito a questão do código que. Tem alguns policiais que utilizam, mas com muito pouca frequência. Beleza? Beleza. Então, senhor, você vai evitar ao máximo a utilização do código que, correto? Correto. Outra coisa, senhor. Aqui, a nossa central não é Copom, como vocês estão... Vocês já conhecem aqui, aí. E aqui é Maré. Maré zero, correto? Correto. Maré zero. Então, senhores, quando vocês for falar no rádio, quando a viatura tem licença, isso, algum tipo, vocês vão falar Maré zero. Setor tal iniciando serviço. Deu? Correto. A área de Copom, aqui é a área de Maré 41, mas como não tem nenhum batalhão vizinho, a gente usa o Maré zero. Todos entenderam até agora? Sim. Sim, sim. O que eu ainda só estou perguntando? Que é uma dúvida. Outra coisa, não utilizamos a questão do Bira, Steve, essas gírias aí, utilizadas em São Paulo, para chamar o colega aí. O colega, o elemento que está sendo abordado. A gente não utiliza isso daqui, beleza? Totalmente proibido aí. Senhores, hierarquia, senhor. Pô, senhor, respeito, entendeu? Aqui com a gente, é hierarquia, senhor. Vê um superior, senhor. Pô, prestar continência aí. Continência, é como se fosse um aperto de mão aí, beleza? Você está cumprimentando o colega. Como eu acredito que vocês já viram, aí a gente estava, o coronel chegou ali atrás, a gente prestou continência para o coronel, beleza? A gente não bate continência, presta continência. Lembrando, prestar continência com a mão direita. Então, senhor, o que que acontece? Pô, chegou na ocorrência lá, senhores, elemento abordado, pô, você vai chegar, certo? Questão aí de respeito aí, vai chegar o colega lá, o mais antigo, o mais graduado na situação, prestar continência para ele, certo? Correto, correto. E perguntar, pô, o que que está acontecendo aí e tal, precisando de apoio, correto? Se por diante. Beleza? Aqui no batalhão também é a mesma coisa, está andando no batalhão aí, precisa falar algo com o mais antigo aí e tal, só que você não viu ele no dia, você chega nele, presta continência, ou pô, anjo, cadete Gabriel se apresentando e tal, aí que ele faz sua pergunta, como é uma relação hoje. Senhor, vocês estão aí patrulhando aí, correto? Aborda um elemento aí, aí você vê que é um policial, senhor, que está paisano. Pô, senhor, você não vai identificar o policial, vai falar, pô, o cabo fulano de tal, certo? Tem que prezar aí a imagem do colega aí, que está paisano, que a gente tem que lembrar que aqui é Rio de Janeiro, então, pô, chegando o cara, assim, o cara está paisano, você não vai reconhecer o cara, pô, o major, vai chamar o cara de macho, mas pelo nome dele, correto? Correto. E não, você não presta continência, não faz nada disso daí, por mais que o cara seja o superior, ali no momento ali, mas pô, o cara está paisano, você não presta continência paisana, certo? Certo. Então, vocês vão lá, vai falar, pô, planos de tal, beleza? Faz a abordagem padrão, senhor, correto? Pede a funcional, tudo certo, conversa com ele, mas você não vai identificar pela patente, vai falar o nome dele ali, se ele fala o nome dele e tal. Beleza? Alguma dúvida? Negativo. Algo para falar, coronel? Não, está certinho. Correto. Algo para falar, não, é isso aí, senhores, tem que prestar atenção, tem que sempre ter efeito surpresa, né, senhores? Os caras chegando, opa, sargento, tem um monte de pessoas em volta, escuta, aí já perde o efeito surpresa, a pessoa já sabe ou que ele é um militar, ou que ele é um policial, entendeu? Então sempre prezem isso. Chegou aqui, o coronel do meu lado, opa, tudo bom, Angel? Como é que você está? Ele sem farda, ok? Quando a gente vai com a farda, opa, coronel, cabo, solão se apresentando, positivo? É isso aí, senhores, tem que prestar atenção, que eu sei que isso é muito importante, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, senhores, violência bem alta, e principalmente para o policial paisano, correto? Correto, senhor. Com point. Removi sua dúvida aí? Sentiu, sentiu. Continuando, senhores, senhores, armamento paisano é isso, vocês vão ter uma bloca, correto? Correto. 50 munições, nada mais do que isso, não é permitido, andar com armamento longo aí, dentro de veículo, ou junto com você, correto? E pegar aí, vai estar sendo, vai estar, vai estar sendo aí, advertido administramente aí, dependendo até a discussão da corporação, beleza? Correto, senhor. Permitido apenas uma bloca, 50 munições, que vai estar sendo disponível, é, disponibilizada para vocês, beleza? Alguma coisa a falar, ô coronel? Negativo, senhores, só tenho cautela com o seu armamento. E sobre o armamento aí, aproveitar que o Gabriel falou aí, senhores, é o seguinte, a partir do momento que os senhores retiram o armamento lá no moxerifado, lá, os senhores têm que, preencher uma ficha aí, que está retirando tal armamento, com tantas munições aí, certo, senhores? E, a partir do momento que os senhores, encerra o turno dos senhores aí, no, no dia, os senhores têm que preencher a ficha, e colocar o que, tá sendo entregue, o que foi entregue, se teve alguma perda, os senhores têm que colocar lá também, no, no relatório lá, lá em cima no moxerifado, certo, senhores? Então, não é para estar levando, nenhum tipo de armamento para casa, a não ser sua, sua glock aí, 50 munições aí, eu só pistola e 50 munições aí. Positivo. Tudo é fiscalizado, senhores, todo mundo é vigiado, vai lá, senhores? Correto. Beleza. Beleza. Quanto é coisa, senhores, pô, você tá paisando ali, tá acontecendo, acontecendo um crime, senhores, elemente ele tá roubando a senhora ali, pô, dois vagabundos com uma pistola, pô, senhores, você não vai querer bancar um peito de aço, né, senhores? Pô, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer, senhores, nesse tipo de, nesse tipo de ocasião, senhores? Você tá fazendo chamado pra, pra polícia, senhores, quem tá, quem tá patrulhando aí, correto? Correto. Você não vai chegar lá, e vai bancar do herói, correto, senhores? Chegar lá, viu, tá vendo a situação? Pô, vai chamado pro, pro polícia lá, se você assina o evento, ou liga pro colega que você sabe que tem patrulhamento, e fala, pô, tá acontecendo isso aqui, tal, tal local. Beleza? Pô, do tipo de... Correto. Nunca tem que pagar o herói, senhores, nunca tem que bancar de peito de aço aí, provavelmente aí pode estar acontecendo uma merda aí, senhores, pode estar perdendo a vida dos senhores, pode ter medo de fazer uns elementos assustarem aí, e atirar no colega lá que tá sendo assaltado lá, beleza? Correto. Correto. Algo a falar, correto? Negativo. Algo a falar, sim, até mesmo, senhores, vou colocar um exemplo aqui, que os senhores estão na rua aí, a paisana, tal, com o seu armamento aí, aí chega dois indivíduos aí, vão roubar os senhores aí, os caras estão armados, os dois indivíduos estão armados, senhores. Os senhores vão reagir? Ou três indivíduos apontando a arma na sua cabeça, senhores? Não, senhores, não vão reagir não, senhores, senhores, vão entregar o armamento dos senhores aí, infelizmente, entendeu? Vai dar uma perca aí no nosso batalhão aí, mas eu acho que a vida dos senhores em primeiro lugar, certo, senhores? Certo. Agora, se é uma situação que realmente os senhores consigam conter, mas você tem que ter amor à vida aí, e aí, que nem eu falei, dois indivíduos apontando a arma, e você com a arma, eu acho que você bancar o herói ali, pode dar ruim pra você, entendeu? É uma situação que já aconteceu, e tipo, não desejo pra ninguém aí. Pode levantar a mão aí e perguntar aí. Isaac Santos, eu tiro uma dúvida. Eu como policial militar, eu tô armado, dois indivíduos igual o senhor colocando na minha situação, dois a três indivíduos me abordam. Eles vão lá e me revistam, e me identificam como policial. Eles, no caso, não tem como ele te identificar como policial, só se você falar pra ele, que você é policial. Ah, entendi. Você vai se identificar, se ele perguntar do armamento, você vai ter que desenrolar ali, entendeu? No caso, eu posso mentir, se eu falar, pô, sou do corre, você pode mentir, você pode mentir, o importante é só a vida ali, Precabar a sua vida ali, entendeu? Mas cuidado com o que você fala aí, vai que, você tem, você fala que é de tal corre aí, os caras tem confusão com você aí, pode acabar me matando. Entendeu? Então, cautela com o que foi falar aí, entendeu? Falar, mano, não sei, achei o armamento ali e tal, tô tentando levar pra algum lugar, sei lá, inventa. Entendeu? Acho que a precaução aí é a base de tudo aí, pros senhores não ser, não ser pego aí, entendeu? Sim, tem alguma dúvida? Negativo. E outras, senhores, a paisana aí, senhores, senhores, não pode estar algemando, tá? Se tiver uma situação aí, acontecer alguma situação aí, é que nem o Gabriel falou aí, vocês tem que chamar algum policial que esteja, né, no dia aí, fazer uma chamada de ocorrência aí, senhores, porque senhores não pode estar algemando e nem mesmo, né, tá parando o cara ali, que se supõe que você apontou a arma pro cara, vai dar a abordagem aí, vai falar pra ele, voz de prisão, vai dar a voz de prisão, mas você não pode algemar o cara, e aí? Aí a situação fica ruim aí, entendeu? Correto. 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 Pode prosseguir, mas nenhuma dúvida, né, senhores? Negativo, né, senhores? Correto, senhores. Senhores, também é outra coisa, senhores, a questão do de você atirar no elemento, senhores, pô, senhores, você só atira no elemento, quando o elemento atirar em vocês, correto? Primeiro, infelizmente, no Brasil, assim, primeiro elemento, tem que fazer o disparo, pra depois você tá disparando, correto? Correto. Por que isso? Imagina, teve uma ocorrência lá, pô, tem policial, a paisana, trocando tiro com vagabundo, policial é a paisana de outra área da polícia aí, a área de maré 9 aí, pô, você chega lá, você nunca viu o cara, viu o cara com arma na mão, você vai atirar no cara? E se tu matou polícia, entendeu? Então, senhores, tem que chegar na cautela, certo? Fazendo a progressão, pô, se o cara, se o cara ver que o cara não atirou, não apontou armamento pra vocês, ele vai tentar render o cara, mas se for o cara já, já mirou na sua direção e fez o disparo, meu irmão, aí já é fogo à vontade no elemento aí, até cessar o, a ameaça, correto? Correto. Então, prestar muita atenção aí, porque, pô, infelizmente aí, a paisana, tem hora aí que você não conhece o seu colega, você não conhece todo mundo do batalhão, certo? Então, cautela nessa questão aí, senhores, atirar apenas quando o elemento atirar em vocês, correto? Isso não só quando o policial atirar a paisana, atirar algo do tipo, até mesmo em perseguições, correto? em ocorrências aí, e no dia a dia do policial aí, beleza? Beleza? Correto. Alguma dúvida? Negativo. Algo a falar, coronel? Negativo. Algo a falar, ou tem que falar? Então, senhores, tem alguma coisa também, tipo assim, vamos colocar a suposição que você está numa troca de tiro ali, né? O elemento levanta a mão para os senhores ali, como se ele estivesse se rendendo, senhores. Os demais colegas, mano, mantém, mantém a contenção, sempre apontando a arma para o indivíduo, deixar um só, tentar chegar próximo do mesmo, e tentar algemar ali, senhores. Por quê? Porque pode acontecer do cara levantar a mão, e todos abaixarem a mão, e chegar lá, ele pega e mata todo mundo, entendeu, senhores? então, fiquem atentos com isso daí também, tá, senhores? Sim, senhor. Correto. Mais algo a falar aí? Não, pode prosseguir. Outra coisa também, senhores, na abordagem, pra abordar o elemento ali, você vai tratar com respeito, mas funciona da seguinte forma, se o elemento está te respeitando, você vai tratar o cara com respeito, certo? Mas se o cara está, está me desrespeitando você, fazendo graça, você não vai ser desrespeitoso, você vai ser rígido na sua palavra, correto? Então, senhor, respeita aí, sempre em primeiro lugar, certo? Nunca desmerecer ninguém, nunca tratar ninguém mal aí, dependendo da ocasião, senhor. Senhores, outra coisa, senhores, proibido, senhores, empatrulhamento, está utilizando, o ovo, o anirret, correto? Máscara, o anirret, é o chapéu de piscador aí, como todo mundo conhece, certo? Máscara, o chapéu, chapéu de piscador, certo, senhores? Barba, cabelo colorido, tudo isso daí, senhores, são coisas que aqui na polícia a gente não aceita, certo? O padrão nosso é esse, senhores. Vocês vão ficar com a cabeça careca, certo? Carrapá aí, ficar careca aí, pelo menos, tem uns três dias aí, uma semana dependendo, correto, senhores? Correto. Se vocês for colocar, cabelo, cabelo baixo, cabelo militar aí, baixo, baixinho, nada de cabelo alto, cabelo colorido, moitano, que negócio aí não. Barba também não é permitida, então, senhores, antes de vocês saírem para ir para o serviço, pô, ir lá, passar uma angielete aí na barba e deixar a barba no padrão. Isso tudo é cobrado aqui dentro, certo? Correto, senhor. Senhores, outra coisa, senhor, pô, utilizar o fardamento, senhores, isso, fardamento, tem dois tipos de fardamento aí, correto? Da convencional. Fardamento, de manga curta, que eu estou utilizando, que todo mundo pode ver, e o fardamento de manga longa, que o comum o Lucas está utilizando, certo, senhor? Pô, fardamento, é só padrão, senhor. A única coisa que vocês podem mudar é o coldre, que tem dois tipos de coldre aí, o colete também, para quem tem a pH tático aí, que vocês ainda não têm o curso, tem um colete específico que vem o que experimenta e só corre no colete, certo? Então, senhor, se você tiver a pH tática, vocês podem estar utilizando esses tipos de colete aí. Então, senhor, é só o padrão, senhor, o do fardamento. Você pode estar, o tênis, senhor, é só o tênis padrão aí, ó, ao couturne, é o couturne padrão, certo? Como todo mundo está. Outra coisa, o boné, a famosa cobertura que a gente está utilizando, você pode utilizar, certo? É sempre, você sempre tem que andar com a cobertura aí no seu, dentro da sua bolsa aí, do seu colete, certo? Porque quando você está fazendo um baseamento, um ponto base, você vai lá e coloca a cobertura. Caso de supervisão, pegar aí, passar e ver que você está sem cobertura e tal, pô, vai dar merda, certo? Já vai pegar seu nome aí, vai pegar o setor, pegar seu registro aí, vai dar merda. Vai ter problema administrativo. Então, sempre levar a cobertura. Só que dentro da viatura, é obrigado a utilizar, dependendo. Mas é sempre que está bom utilizando aí, e sempre carregar com vocês. Beleza? Algo que eu falo, ou o Lucas? É isso, senhores, uniforme, padrão, não quero ver um ser diferente do outro aí não, colocar uma bota diferente, ah, porque essa daí está, está ruim, ah, vou mudar aqui o, o meu cinto, porque esse está ruim. Não, senhores, é padrão. se um está padrão, todos têm que estar padrão. Você vê um que está fora do padrão aí, vai tomar um, vai subir para o gabinete lá e a gente vai conversar sobre isso aí. Certo? Ah, não, eu quero colocar uma luva cor de rosa, uma luva azul. Não, senhores, padrão, senhores. O que é padrão, é padrão. O que serve para um, serve para todos. E eu vou aproveitar que está falando do fardamento aí também, senhores. O óculos, senhores, não quero ver ninguém aí utilizando Juliette, esses óculos aí não, senhores. Se for para utilizar um óculos de grau aí, aí vocês podem estar até utilizando aí, mas, pô, usar Juliette, esses outros óculos aí, é meio complicado aí, né? Óculos de grau é permitido, senhores. E de sol aí, dependendo do dia, se você tiver um dia de sol aí, se você tem um problema de visão, pode estar utilizando um óculos de sol aí, com a lente escura, lente preta, correto? Ou lente transparente. E outra coisa, senhor, nada daqueles óculos de maluca aí não, meu irmão. Óculos padrão aqui, que não o do Lucas aí, que não o do colega ali atrás, só esse tipo de óculos aí, certo? Certo. Outra coisa, o bigode, senhores, que não, o cadete Lucas está aqui, o bigode é permitido de sargento, correto? Sargento aí pode estar utilizando o bigode e o pessoal aí do comando, certo? Correto. Soldado, cabo, não pode estar utilizando o bigode, padrão, rapado, tudo. Certo? Correto. Alguma dúvida? Negativo. Beleza. Outra coisa, senhores, o armamento de vocês. Alguém sabe me falar qual que é o melhor caribe aí para estar fazendo uma operação na comunidade? 556 ou 762? 762. Todo mundo se concorda com o 762? Levanta a mão aí. Só vocês dois que concordam com o 762. Quem concorda com o 556? Levanta a mão aí. Doutor, o dois está dormindo? Está dormindo, Gui? Não, senhor. Você não concorda com nenhum tipo de calibre? Concordo com o 556 para subir com a unidade para mim é mais leve, senhor. É questão de carregar peso. Você acha que é por causa da questão em que você vai estar carregando menos peso, você vai ficar mais leve? É questão de mobilidade também, senhor. 762 é isso? Pô, pelo amor de Deus, como é que tu vai fazer uma operação levando um calibre 762? É isso, senhor? Pô, se tu dá um tiro no... Se o tiro dispara e pega numa casa, senhor, pô, vai atravessar dependendo do concreto. Acertei, porra. Então, pô, na comunidade a gente sabe que nem todo mundo é vagabundo, tem muito morador. Então, tem que tomar cautela, senhor. 556 é o melhor calibre aí para estar fazendo operação, senhor. Porque se ele não atravessa muro, correto? Concreto, esse tipo de coisa. Mas não é pela questão de você estar mais leve, mobilidade, não, senhor. Essa é a questão, correto? Conhece. Se acidentalmente atirar numa casa, não vai varar a casa. Outra coisa, senhor, o armamento que vocês têm que estar utilizando, senhor, pô, é o... Ou a CMT, correto? A CMT lá, que é uma submetralhadora, que é .40, certo? Munição dela aí, a mesma munição do que a da Block. Ou o IA-2, o IA-2 aí, que é 556, ou o FAL, correto, senhor? E a Block, arma secundária aí, que é a Block e tem a PT-92 aí também, senhor. Vocês podem estar utilizando e a M-4 também, a T-4. Correto, senhor? São esse tipo de armamento que vocês estão disponíveis a utilizar. A C-TET, a Escopeta-12, a T-Z, senhor, isso aqui não existe não, senhor. É totalmente proibido, correto? A Escopeta-12 aí é apenas pro Recon, correto? A C-TET também é do Recon. A gente não utiliza a T-Z, senhor. Preste atenção, hein? Pra não estar pegando armamento errado. Apenas a pistola lá, que tem dois tipos de pistola, Block, ou a PT-92, SMT, e a Imbel, VAL ou M-4. Apenas isso. São disponíveis para os senhores. O resto são totalmente proibidos vocês estarem pegando aí. Beleza? Alguma dúvida? Tinha uma dúvida. Novamente eu aqui, Isaac Santos. É a gente que vai escolher o armamento ou dependendo da situação que vai ser escolhido o armamento? Não, senhor. Vocês escolhem o armamento de sua preferência, correto? Lá vai ter todos esses tipos de armamento que foi falado, mas no início agora, dos senhores, como vocês chegaram agora, vocês vão ficar aí mais ou menos uns três dias a uma semana aí cortando um Imbel aí, correto, senhor? se comer. Dúvida, senhor? Tem um limite de munição? Tem que entender o seguinte, é tudo contado, correto, senhor? Em questão do quê? Que o seu amigo também, o seu companheiro vai ter que utilizá-lo também, senhor. Você não pode chegar pegando mil, duas mil munições. Anda, o conselho meu, 250, 250 munições está ótimo. Dá para conseguir ter um controle de uma crise, dá, sim, para conseguir fazer alguma operação, senhor, entendeu? Então é isso aí. Pode retomar aí, eu, Cadete. que a gente está indo para a guerra não, senhor, que nem ir lá aqui não, meu irmão. Por mais que você no Rio de Janeiro, 250 munições e munição para caramba, mano. Dá para uma porra que eu, mais ou menos, aí, dependendo aí se você saber administrar bem sua munição aí, porra, uma meia hora aí de trocação de tiro aí, senhor, segurando o fogo aí, certo? Uma pessoa só, senhor, senhor, cada viatura, senhor, tem o seu setor, certo? Como vocês podem ver aí nas suas 12 horas aí, senhor, está vendo a Hilux? Poxa, sim, senhor. A Hilux é o setor bravo, senhor, e o Corolla, o setor alfa, a RANGE é na direita de vocês, é o setor de alta e assim por diante, cada viatura tem o seu setor. Quando você está adentrando, vai estar sendo explicado isso novamente lá no e-mail lá, que está tudo certinho, vai estar sendo mostrado para vocês. E cada setor aí tem sua, sua sala de patrulhamento, correto, senhor? Correto. Alguma válvula? Eu não adianto, senhor. Correto. Exatamente, senhor, novamente. Digamos que temos um efetivo muito grande e tem duas Hilux, vai ser dividido, digamos, a Hilux do setor Fox, digamos, e duas Hilux do setor Fox. como é que seria, senhor? Senhor, é o seguinte, se tiver muita gente, vou lá então responder a sua dúvida, se tiver muitos setores, muito contingente, já tiver o setor bravo na rua, certo? Foi isso? Isso. Tem outra, tem a área, tem a outra cia, senhor, tem a segunda cia, que fica com o interior e terceira cia. Então, se tiver todos os setores da primeira cia tiver lotado, não tiver como ter mais viatura, vocês vão começar a patrulhar lá para do interior, certo? e tem as viaturas lá também. Correto, a gente... Golf, entre outros aí, Fox, vai estar tudo mostrando lá no e-mail lá do senhor, só um momento, se vocês estarem sendo aprovados. Já tirei sua dúvida? Sim, senhor, tirou sim. Quem é estou, seu nome, sua dúvida? Meu nome é Pedro Gomes, eu tenho uma dúvida sobre a questão de armamento na viatura. P1 só vai estar aportando a Glock ou pode estar meio a fuzil? Aqui, vamos utilizar essas coisas de P1, certo? P1 são outros tipos de coisa dentro da polícia, aqui não é utilizado P1, P2, esse negócio não. Aqui é 01, 02, 03, 04, certo? Vai estar sendo explicado já já. Mas aí vamos lá responder essa dúvida, o motorista, no caso, ele pode estar sim utilizando fuzil, senhor. Aqui no Rio de Janeiro, o motorista utiliza fuzil, fuzil que está do lado ali ou na perna dele ali, correto? Vai estar descendo com fuzil, senhor. Correto. atendei sua dúvida. Tirou. É o seguinte, senhor. A utilização da força progressiva, senhor. Tipo, se o indivíduo não quiser operar, certo, senhor? Você vai, o elemento está dando fuga ali, você vai tentar fazer a abordagem do elemento, o elemento começa a ser badia a pé, certo? Pô, você ali com a arma na cara dele, o cara não para, o cara não para, você falando com ele. que vocês precisarem utilizar aí de uma forma, como eu posso dizer, pô, uma luta aí, certo, senhor? Vamos lá, você vai ter que derrubar o elemento no chão aí, jogar o elemento no chão para você estar algemando o elemento. Pô, você pode estar, certo? juntando no cara aí e tendo uma luta corporal com o elemento, certo? Mas, pô, tomar cuidado aí no excesso é isso, senhor. Beleza? Só para, só que o seguinte, senhor, o elemento está conhecido, você vai ter que, pô, esperar, dar um, por exemplo, você vai lá, dar um soco no elemento lá, certo? Para ele parar. O elemento ainda não parou, continuou, senhor, você vai ir não correndo atrás do cara, irmão, até o cara se render, certo? Nada de, que a algema por wi-fi, se chegar perto do cara, algemar o cara, com a algema wi-fi, ou segurar o cara, certo? Eles vão ter que ele persistir ali, senhoras. Certo? E sem armamento na mão, senhoras. Você vai estar ali batendo um cara e sem armamento na mão, certo? Aí você vai parar até o cara tu pensar, cair, aí sim você pode algemar ele. Oi, pode falar. Digamos o seu nome, Isaac Santos novamente, ele corre e eu defendo um soco contra ele. Aí ele vem em luta corporal comigo, começa a agredir, 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 eu tenho a liberdade de disparo? Pode. Consciente, dependendo da situação, se o cara vai com a mão no seu armamento, você não vai deixar o cara sacar o armamento seu, certo? Vai realizar ali o disparo para conter o... A indicação da agressão. Isso, correto. Outra coisa, senhoras, quando vocês forem algemar ou revistar o elemento, sempre está tirando o armamento da mão, beleza? Correto. Não esqueça disso, algemar, bater no cara, sempre tirar o armamento da mão. Beleza, senhoras? Correto. Agora vamos lá para a questão da acordagem, senhoras. Senhoras, aqui, como foi falado ali com a dúvida do colega, não... P1, P2, P3, P4, são outros tipos de funções dentro da polícia, certo, senhores? Como foi explicado? P2, investigação, P5, comunicação social e assim por diante, certo? Correto. Aqui, senhores, o 01 é o chefe da viatura, ele que faz a modulação e abordagem, da ordem de abordagem, certo? A equipe toda é responsável, ele é responsável pela equipe, vai revistando o elemento, e assim por diante. O 02, no caso, é o motorista, senhores, como vocês conhecem como P1, certo? Eu acredito. Ao contrário, o banco da frente da viatura, ao contrário, o 02 é o motorista, certo? O 01 é o chefe da viatura lá, ele que é o Gema, ele que revista, ele que fala no rádio, ele que dá a ordem e ele que é o responsável pelas equipes. O 01, que é o motorista, pô, é responsável por todo, pela integridade da equipe dentro da viatura. responsável pela viatura também, Deixar a viatura em ordem, certo? No acompanhamento aí, tá seguindo o elemento, lembrança de acompanhamento, senhor, acompanhar, não é pra ficar batendo a viatura no, no carro do elemento, ficar, pô, fazendo besteira com a viatura não, certo senhor? E se a viatura botar danificada, senhor, quem vai estar pagando é vocês, certo? do mesmo jeito que foi entregada a viatura pra vocês, tem que estar voltando da mesma forma ou até mesmo melhor, certo? Correto, correto. Mas da viatura, 03 e 04, isso não muda a questão da numeração, correto? Como vocês conhecem aí por P3 e P4, isso aí não muda. O 03, ele é o segurança, a abordagem, o 04, a mesma coisa, senhor, é a segurança da abordagem. Quem vai ficar perguntando, fazendo a entrevista com o elemento, revista no veículo, vai ser o 01, e no caso, o chefe da viatura lá, que modula, reviste, faz tudo, certo? 03 e 04, apenas a segurança da abordagem aí, vai fazer o perigo, tá sendo tudo mostrado por senhores. Senhores, outra coisa, senhores, 03 não fica modulando na rádio não, senhores, somente o 01, senhores, só quero ver somente o 01 modulando, senhores. E uma modulação simples, senhores, se a gente iniciar o acompanhamento, tá iniciando o acompanhamento do veículo tal, aparentemente o indivíduo tá com a veste tal, roupa tal, certo, senhores? O básico, não é pra ficar fazendo muita gracinha na rádio não, certo, senhores? Acho que isso daí é o básico aí pra senhores entender aí a função do 03 e 04 aí. Caso, senhores, o 01, e na viatura tenha o 01, o 02 e o 03, o 03, ele fica responsável pela marcação aí no GPS aí, senhores. Caso não tenha o 03, o 01, no caso, ele fica responsável aí pela marcação no GPS, certo, senhores? Porque o 03 também não é só entrar na viatura e ficar lá, comendo marmita, sentada, não, não vou vir de trás sem fazer nada não, senhores. Quando tiver o 03, ele vai estar fazendo essa marcação, anotando as coisas que tá, pô, as oporrências aí que tá, tem uma motocicleta roubada, vai anotar emplacamento, certo? Vai estar tudo anotando aí na prancheta. vamos dividir o pessoal pra poder deslocar pro Cefato. Pra dividir, então, tem quantas viaturas? Três viaturas. Dá pra pegar mais lá em cima. Uma pergunta, senhor. Fala, quem é? Eu aqui, o seu nome é Isaac. Oi? aproveitar que tem outra coisa aqui, a questão da abordagem em mulher, senhor. Pô, mulher tá ali, pô, e aí, posso revistar, não posso, o que que eu devo fazer, certo? Acredito que todo mundo tem essa dúvida. Senhor, isso daí foi passado ontem pra gente também, o coronel informou, senhor, o seguinte, pô, você vai chegar na mulher lá, senhor, com respeito, senhor, com certeza você não vai ficar desrespeitando a mulher e vai puxar o bolso dela, correto, senhor? Vai puxar o bolso dela, certo? Pra fora, senhor. Ah, mas como assim? Então, no caso, eu não vou revistar, pô, senhor, você vai fazer a mesma coisa, entendeu? Qual vai ser a diferença aí que você vai tá puxando o bolso pra fora, certo? E na lei, senhor, o homem pode sim tá revistando a mulher, viu, senhor? Caso não haja uma policial feminina na localidade, entendeu? ou na ocorrência ou pra prestar apoio, o homem pode tá fazendo a revista aí, positivo. Porém, aqui, senhor, pra não ficar muito feio, né, senhor? Pega uma caixa, sei lá, faz alguma coisa assim pra não ficar meio estranho, certo, senhor? Todo mundo sabe aqui que o batalhão ainda não tem mulher, então, a gente tem que tá fazendo esse trabalho aí, correto, senhor? Mas quando assim que tiver a policial feminina aí, ela que vai ficar cuidando desse serviço aí, beleza? Fazer o seguinte, senhoras,